Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo aqui ensinando pra vocês a fazer um cachepó com esses tubinhos de plástico vocês podem arrumar tubinho de PVC, que é a mesma coisa e serra com arco, serra e vai serrando tudo do mesmo tamanho depois vocês pegam prego quente ou ferro quente e vai furando as pontinhas assim, tudo na mesma direção tá vendo? e o mais fácil dele, ele é melhor do que de madeira só na questão de furar, que vocês não precisam gastar furadeira que é só com prego quente ou ferro, aí vai ficar assim, que eu já até adiantei aqui um pouquinho esse aqui vai ser o fundo, então em cada intervalo aqui gente, eu coloquei uma tampinha pra ficar esses buraquinhos aqui que as orquídeas gostam muito desses buraquinhos né, pra estar enfiando com a raiz aí, aí aqui ó, como eu furei assim ó, e furei a tampinha também, vim com o ferrinho aqui ó e atravessei o ferrinho até lá na ponta e deu acabamento aqui ó, torcidas aqui ó, de um lado e do outro então só o fundo que vocês colocam a tampinha, tá? e aqui ó, quando no, nesse aqui, dos dois últimos, esse último aqui e esse último aqui, vocês fazem um buraquinho também assim ó pra poder estar enfiando esses ferrinhos aqui ó, pra estar encaixando os outros tubinhos agora vou mostrar pra vocês como que eu fiz deixa eu posicionar aqui a câmara, pra vocês verem melhor aqui, eu encaixando muito bom não né, aqui ó, aí ó eu venho nesse buraquinho aqui e vou encaixando os tubinhos aqui ó tá vendo? tô encaixando aí eu venho do outro, é aqui ó, já encaixei desse lado aí eu venho do outro lado também, nesse aqui ó e vou tá encaixando aqui aqui ó vou terminar de encaixar isso aqui direitinho e vou mostrar pra vocês que agora eu vou encaixar desencontrado então vai ser um do lado de cá um do lado de cá um do lado de cá depois o outro assim, tá? aí eu mostro pra vocês vou dar uma pausa aqui, vou terminar de encaixar e mostro pra vocês aí pessoal, como ficou? como ficou com a chipola? vou desse jeito aí aqui ó eu furei um buraquinho aqui quase próximo um do outro aqui e enfiei esse ferrinho aqui que é o ganchinho pra poder ficar de pendurado vocês podem fazer até de quatro pontas também não tem problema não aqueles ganchinhos com quatro pontos porque aí vocês colocam já aqui ó onde deu o acabamento aqui ó onde terminou aqui ó pra poder os tubinhos não saírem eu dobrei aqui né vocês podem pôr isso aqui e aqui o outro aqui desse lado aqui fazer de quatro pontas colocar um aqui e um aqui aí vai ficar nas quatro pontas porque esse meu aqui é de três por isso que eu furei um buraquinho aqui no meio desse e com os dois mais ou menos quase chegando a ponta então o cachepó ficou desse jeito aqui ó eu resolvi colocar uns palitinhos de churrasco aqui no meu cachepó por quê? porque eu achei que o buraquinho aqui tava muito grande e ia cair os carvão tá? então eu resolvi fazer essa modificação então tipo assim eu contei dois dedos fui contando de dois em dois dedos assim ó e marcando com essa canetinha que foi o espaço que eu achei ideal pra poder colocar o que tá colocando o carvão tá? e furei com esse ferro quente aqui né? eu já tenho esse ferro quente aqui eu furei fui furando aqui ó direto só que no fundo aqui eu não vazei então quando chegou aqui foi o último buraquinho aqui ó pra ele não passar direto aqui e ele fica bem firme tá? eu garanto pra vocês que ele fica bem firme e vai ser até bom pras orquídeas né? e gente eu esses cubinhos meu eles tem 19 centímetros que é o tamanho ideal dos cachepol que eu achei que ficou um tamanzinho muito bom e eu gastei 13 canudinhos gastei 13 canudinhos 5 aqui no fundo né? e 8 nas laterais tá? e no fundo eu não coloquei palito porque eu acho que aqui não vai vazar carvão aqui né? tá mais estreitinho então a retificação que eu tinha pra fazer pra vocês é essa aí ó eu coloquei os palitos aí aquelas sobras que ficou aqui em cima eu simplesmente peguei essa faquinha de serrinha e foi serrando pra ele ficar bem rente aqui ó tá? então ele fica bem firme mesmo então foi essa modificação que eu tinha pra fazer pra vocês pra aqui pro carvão não vazar tá? eu acho que ficou bem melhor assim então eu espero que realmente vocês tenham gostado ą... šiu... tchau...